O novo presidente do BNDES não quer olhar para o banco do passado, mas o presidente da república fez questão de revisitá-lo. Fez uma espécie de fato ou fake, com uma checagem feita pelo próprio governo, e pitadas de críticas ao adversário político. Foi quase um direito de resposta aos debates e sabatinas da campanha presidencial, quando o banco, por vezes, se tornava protagonista das discussões. Mas e o futuro? Qual será o tamanho do BNDES? E, principalmente, até onde vão os duros recados de Lula ao Banco Central? A pressão política é explícita, apareceu mais uma vez. E o mercado reage diante do que é fato. Para que o Brasil não passe mais vergonha, como diz o presidente, o dever de casa tem que passar pela matéria fiscal.